Oi pessoal, eu sou a Anny e nesse vídeo vou te mostrar como alterar a data do vencimento da sua fatura. Para você que quer entrar no mundo dos investimentos, eu já fiz vídeo sobre como dar o primeiro passo, qual é o primeiro passo, eu vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição. E lembrando também que aqui no canal tem uma playlist chamada Mundo Dinheiro, onde você vai encontrar diversos vídeos sobre realmente o mundo do dinheiro. Sorteio com dois ganhadores. O primeiro leva um pixie de R$1.000 e o segundo um vale compras de R$500 em qualquer loja online que a pessoa escolher. Lembrando que o valor do frete já tem que estar junto nesses R$500. Esse vai ser o sorteio de 100 mil inscritos aqui do canal. E para você participar é muito fácil, basta estar inscrito no canal, comentar nos comentários 100 E quando o canal bater a meta de 100 mil inscritos, eu vou realizar o sorteio. Outra notícia boa, quando o meu canal bater a meta de 50 mil inscritos, vai ter um sorteio surpresa. Então agora acompanhem comigo o passo a passo. Então pessoal, você entra no aplicativo, clica aqui onde fica a sua foto normalmente, aqui no meu não tem nada. Vai descer aqui a aba de configurações. Você clica aqui em configurar cartão. Aqui em configurar cartão, logo a primeira opção é vencimento. Você clica e aparece aqui, alterar vencimento da fatura. Vai aparecer os dias disponíveis que ele tem para você colocar para ser o dia do vencimento. No meu estava aqui dia 3, como vocês estão vendo. Só que eu quero que ele feche logo, então eu vou adiantar aqui para o dia 1. Pronto, coloquei aqui no dia 1. E logo aqui embaixo aparece próximos vencimentos. Então já aparece aqui que vai vencer no dia 1º de abril. E o melhor dia de compras é o dia 25. Que é, minha fatura fecha na madrugada do dia 25. Aí no dia 25 é o melhor dia para compra. Aí que só vai vir na próxima fatura, ok? Deixa eu levantar mais. Em seguida aparece aqui, vem esse dia 1º de maio. A próxima, a próxima. E o melhor dia para compra é o dia 24 de abril. E a última aqui, que vem esse dia 1º de junho. E o melhor dia para compra é o dia 25 de maio, ok? Então, a partir do momento que eu clicar aqui em alterar vencimento, o dia 1 passa a ser o dia do vencimento da minha parcela. Aliás, da minha fatura. Desculpa, da minha fatura, ok? Mas tem esses dias disponíveis aqui. E de acordo com o dia que você clicar, por exemplo, se eu clicasse aqui dia 15, aí já alteraria isso daqui. Essas próximas faturas aqui já é para você ter uma noção de quando vai ser o vencimento. Porém, eu estou gravando esse vídeo depois que eu já fiz esse processo de alterar, porque eu queria ver como ia ficar. E lá na minha fatura, aparece que o vencimento está ainda para o dia 3. Então, eu acho que só vai vir para o dia 1º mesmo, só na próxima fatura. Mas, por enquanto, está que minha fatura vai vencer no dia 3 de abril, ok? Agora, vamos continuar aqui o processo. Vou clicar aqui em alterar vencimento. Em seguida, vai aparecer essa mensagem. Lembre-se que, após confirmar a alteração, você só poderá alterar a data de vencimento novamente em 90 dias. Então, depois que você alterou essa data de vencimento, se você quiser voltar para a que estava, ou outra, você só vai poder fazer isso daqui a 90 dias. Então, presta atenção no que você está fazendo, tá? E aqui no meu caso está certo, é isso mesmo que eu quero. Então, eu clico aqui em confirmar. Agora, você digita a senha de 4 dígitos do seu cartão, que é a mesma de fazer transferências, enfim. E pronto! A data de vencimento foi alterada com sucesso. A sua próxima fatura terá a data de vencimento para o dia 1º de abril. Ok, tudo certo. Clico aqui em finalizar. E me direcionou aqui para o início, só que aqui já está alterado a data, como vocês podem ver. Então, o vídeo foi esse. Faz um comentário, se inscreve no canal, deixa o like, participa do sorteio. Os links da minha rede social estão todos aqui embaixo no box de informações. Então, já me segue por lá. Até o próximo vídeo. Um big beijo! Um big beijo!